Uau! Que prédio enorme! Vem comigo descobrir o lugar que eu vou explorar dessa vez. Que é cultura! A Duda Fussa! Aqui é o Museu da Imigração do Estado de São Paulo. Ela preserva a história das pessoas que chegaram ao Brasil por meio da hospedaria de imigrantes do Brás. E você? Sabe o que é um imigrante? Oi Duda, tudo bem? Imigração é um processo onde pessoas deixam a sua terra natal para poder buscar oportunidades, buscar refúgio em outro país, em outro estado. O Museu da Imigração busca contar, falar um pouco sobre os processos migratórios amplamente. Não somente abordando uma característica da migração, mas características diferentes, né? Inclusive refúgio também. E o museu também tem uma Maria Fumaça, sabia? Muitos imigrantes vinham de trem até a hospedaria do Brás. E para recriar a experiência desse percurso, os passeios são acompanhados por monitores que contam a história. Os vagões simulam os cenários do século passado, dos anos 50 e 20. É muito legal esse passeio. Vem conhecer! Vem conhecer!